do que Bolsonaro você vota em quem? eu só voto se for Lula mas em Bolsonaro não vota não e é véi quer dizer que... eu sou mais da minha volta um cachorro do que da Bolsonaro é isso rapaz que... sou mais da minha volta um cachorro do que da Bolsonaro Bolsonaro não presta é o presidente mais vagabundo que ele é o presidente mais vagabundo que ele sou mais Lula é isso mas se o cara chegar assim e lhe conquistar não, não, não não me compra não compadre ele não me compra não mas se o... ele não me compra não se chegar um cabacinho de Bolsonaro ele conquistar aquelas cantadazinha não, mas aqui não cai não aquele negócio assim ó não sai não não sai não não sai não mesmo se ele der uma carona não dá não mas se ele der uma carona não sai não não sai não mas véi é mesmo rapaz eu vou porque eu sei fazer o cara disse aí trouxe esse panaca aqui pra quê? que não sabe nem do outro aí eu digo como é que é macho? eu vim fazer isso que eu sei fazer se eu não soubesse eu não tinha vindo não eu tava em casa deitado na minha rede né aí o cara eu vim fazer de beijo aí você... você deixou o serviço e foi embora eu deixei a cadeira e fui embora o senhor tem um enxágio de estar aqui aí o meu parceiro disse que eu não sei fazer mas o menino disse que você ia até aprender ele sabe fazer casa e tudo eu faço tudo no mundo e é véi? eu faço tudo no mundo sabia disso eu não faço chorrer mas se precisar aceita fazer ele é brilhado o homem é diferente esse filhinho é de rocado mesmo fazia antes eu não tinha visto isso aqui é massa demais mano tem aí no meu açude tem muito viu agora no outro ele tem muito tambaqui grande né aí eu botei o galão maior botei o galão maior aí... eu pegava muito esses bichos aqui lá no rio, lá no incórdio é... aí é massa viu Júnior você já pegou a gente de algum bicho desse aí? isso aqui você cortou daqui ó quebra no meio você sabe... lá no açude do rei você sabe fazer? é Júnior tem muito viu tem muito esse bicho? tem muito esse bicho? tem muito, muito, muito mas eu acho que esse bicho foi o que eu botei que eu acabei de vender um peixe acho que foi isso tem muito você bota dois, três... eita capota demais capoteirazana aí toda... dando jeito... na panela corra boa... olha o touro lampião... 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 galã... galã... superano... rique superano... ah bicho lindo... esse superano... se fosse um homem seria um modelo... esses dois seriam... dois modelos... mankind... brigando... Kaufado na sombra... barando, higo... barando, barando... e grande... hos 나서... brigando, higo... barando... barando... Comei a ele, rapaz. Estou acostumado só no Embaia, só no Curral. Soltei com as novinhas na manga, adoeceu. Trouxe ele de volta aqui para a fazenda. Estou dando uma raçãozinha. Eu quero deixar ele igual o suberano e galã. Gordo assim, ó. Ficando, suberano, suberano. Suberano, veniga, 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 veniga. Suberano. Estou atualizado, está ouvindo o CD do Viana aí, ó? Vá ter. Morrer ao vivo? Ao vivo. Morada nova. Morada nova. Ei, o que você diz do meu amigo chininho aí? Diga alguma coisa dele. Aqui nós fazendo só em corte, tem gente boa, mano. E é? É, só em corte não, até mesmo. Rapaz, isso que ele morar no tabelado, você é homem falso. Vamos lá, rapaz. Isso é mais fácil do que a gente... Isso é mais fácil do que a talba de fogo. Isso que está na sua frente. Vem cá, mano. Vem aqui, vagabundo falso. Vem aqui, falso tiqueiro. Isso é falso que sua mulher, então... Porque está na sua frente. Mas deixa você sair que ele fica ali cortando. Eu já conheço essa mundiça lá do tabelado alto, mano. Vai chininho. Eu morei, eu morei bem perto dessa mundiça, mano. Chininho é rocadinho. Na sua frente é bem nozinho, quando você sai e mata a tesoura. Rapaz, fulano não peixe, fulano é vagabundo, fulano é cachorro. E o celular, o celular? Não, se você não dá o celular, eu vou lá, mas a gente vai buscar, que eu não saio daqui. Aí você está atrás do celular, é? Pera cá, olha, para cá. É a enquete. Se tiver 100% de gente aqui dizendo que é para dar o celular, eu vou dar a você. Vamos fazer a enquete agora. Bora. Bora? Bora. Pois diga aí para a negada votar. O que? Vota aí, negado. Vota aí, negado. Vota aí, para a gente não me dá o celular mesmo. O que eu quero é hoje, nem amanhã, nem depois, não. Ei, faz aí. Quer dizer para o cabra que vai roubar o rei, como é que faz? Como é que faz? Diga aí. O cabra, deixa a varedinha ali. Carro buraquinho. Carro buraco. Bota a vichinha ali, aí quando for, bota um papelãozinho, bota um pouquinho de terra, só para nós mostrarmos. Um pouquinho de terra dentro. É, nada o cabra foi passando aqui num rei de noite. Fala aquele pisado aqui, que a vichinha... Não tem mais que roubar o rei, rouba o carai. Se não roubar o rei, vai roubar o carai. Mas aqui ele não rouba mais, não. O que você acha da história de Tini? É tudo verdade? Hein? Agora ele disse se é falso igual, tampa de fogo. Não, mas você conversa, porque... Hein? Como é o... Ah, Zabal do seu arado. Esses infelizes não vão me ajudar não, essas pragas. Vão deixar o batalho mesmo. E só os peixes não estão ruins, uéi. Por isso que eu digo que o cabra só peixa na peia mesmo. É, gente ri, só peixa na peia, na caiga. Deixar de ser ruim. Que pai quer que você quer o celular? Passar o cara no cu de quem pergunta. Viu, achou que você ficou doido na fazenda? Não, não, velho, velho. É demais. A fazenda só merece um, só bateu um. Já tem tudo, né? Já tem dois. Hoje eu parei pra analisar a minha vida. O que é o chote? Acaba bom o forrozeiro aqui. Convidar todo mundo aí, ó. Pra seguir o Instagram do meu amigo Toninho. Vou marcar aqui. Todo mundo segue aí. Viu, Toninho? Pronto. Tamo junto. Obrigado, viu, Júnior? Tamo sempre junto, viu? E a pescaria, foi boa ou foi? Foi boa. Passei o dia na fazenda com o vaqueiro. Vou de forró. Conversamos muito hoje. Vai marcar pra outra semana. Pra vir novo. Bom, você mandou passar um beijo, mas você aqui. Deus abençoe. Manda abraço todo mundo no moeda nova, viu? Tamo junto, Júnior. Tchau, mano. Tchau, mano. Um abraço. Eita, coisa boa. Final de tarde. Pensa que é um negócio bom a gente ficar olhando os bichinhos. Precisa dar uma paz. Vocês não sabem o tamanho da paz, galera, que dá na gente. Quando chega o fim de tarde, a gente vai olhar os bichos, ó. Os animais conseguem passar uma paz muito grande pra gente. Eu, pelo menos, quando eu tô aqui, eu sinto uma paz, assim, que é uma coisa que não tem nem como explicar a vocês. Paz grande, paz grande. Os bichinhos tudo com a barriguinha cheia. Tá aí, tá. Promessa feita. Agora não há. Trocar o celular pro cachaça não, velho. Não dá pra trocar, não. Pra você usar aí. É pra usar mesmo. Você não tem carregado, né? Tem. Vou atrás do carregador ali, peraí.